Deputados podem abrir uma comissão para investigar as denúncias de adoções irregulares em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. Após a denúncia que nós mostramos aqui no Jornal da Record, mães que tiveram os filhos tirados de casa, ainda pequenos, agora cobram uma resposta da Justiça. Tantas famílias de bairros distantes, drama parecido. Meu nome é Ana Rafael, tenho 26 anos, moro em Itacoaquecetuba, o nome dos meus três filhos é Jonathan, Kelvin e Richard. A cada pai que eu vejo chorando, eu me sinto como se eu estivesse sofrendo as consequências minhas e as consequências de cada um que aqui eu vejo chorando, se lamentando sobre os filhos. Eu viajei, quando eu cheguei, o neném tinha cinco meses e foram para a minha casa, o conselho tutelar, levaram meu bebê embora. Dona Rosa esperava ansiosa por dois netinhos, como descreve o relatório do ultrassom. Deu a ultrassom, porque eram dois meninos, o homem, feto um e feto dois. Parecia correr tudo bem no parto dos gêmeos, no dia 6 de junho de 2006, nessa maternidade de Itacoaquecetuba, a 30 quilômetros de São Paulo. O primeiro nasceu normal, que eu vi nascer. Mesmo sem nenhuma intercorrência, a filha de Dona Rosa, que tem deficiência mental, foi levada para outra sala, segundo os médicos, para uma cesariana. Mas logo depois, veio a notícia. Ela falou, Dona Rosa, é muito triste que eu vou falar para a senhora. Falei, o que você vai falar? Morreu o menino? Falei, não, é que nós fizemos a outra cesárea, mas não tinha nada. Falei, como não tinha nada? No cartão da gestante, uma informação diferente. Olha aqui, dois nascidos vivos e dois vivem. Quer dizer, é a prova, né? É a prova que eu tenho. A filha de Dona Rosa também conta outra versão. Ela falou, mãe, eu vi quem levou meu filho. É um lamento de mães e avós de Itacoaquecetuba, que chegaram a perder de uma só vez até quatro crianças. Como Neilton, que perdeu cinco dos quatro sobrinhos. Apenas Hélio voltou para casa. Eu tenho um quarto, eu quero repartir com minhas irmãs. Entre 2004 e 2007, quase 50 famílias da região tiveram os filhos encaminhados à adoção em um esquema considerado ilegal, que teria contado com apoio de juízes, promotores, assistentes sociais desse hospital da cidade e conselheiros tutelares. Essa ex-conselheira conta que não demorou muito a perceber tantas irregularidades. Nós achamos também no conselho tutelar um cadastro de famílias que não deveriam estar lá para adoção. Cláudia diz que a prioridade era encaminhar para adoção crianças saudáveis. Mesmo que para isso, a justiça precisasse separar os irmãos. O loirinho, de olhos claros, foi adotado. O moreninho, que tem problema na perna, está no abrigo. A ex-conselheira se emociona ao relembrar histórias de avós e pais que já faleceram sem conseguir retirar as crianças da lista da adoção. Os últimos encontros entre pais e filhos, alguns anos depois. E o menininho, depois de tanto tempo, reconheceu. Chegou perto dele e falou, o senhor é meu pai. Esse senhor ainda está vivo? Não, ele faleceu tem um mês. Sem ter o filho de volta? Sem ter os dois filhos de volta. Das 48 famílias que tiveram seus filhos levados de casa com consentimento da justiça, quase 10 vivem nessa região afastada. E de poucos recursos. Um drama denunciado com exclusividade no jornal da Record. Acompanhado pelas famílias, ex-conselheiros e pelo Tribunal Popular, que reúne vários profissionais ligados aos direitos humanos. Cinco anos depois que as crianças foram retiradas de casa em processos suspeitos, muitas famílias resolveram se unir novamente. Brigar na justiça para tentar reabrir processos que foram arquivados. Pressionar as autoridades. Relembrar um capítulo triste para criar um novo fim dessa história dolorosa. Para as famílias, impossível de esquecer. Algumas famílias estão sofrendo muito, com muito medo, muita depressão. Então a nossa possibilidade é retomar esse contato com as famílias, um mutirão. Denúncia que também chegou à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso nos dá motivação e força para a gente retomar o caso aqui na Assembleia. Criando uma comissão de investigação. Uma comissão específica para o caso. Mas o maior apoio vem mesmo de quem sofreu dor parecida. O pedreiro José e a dona de casa Cícera ficaram quase um ano sem o filho Mateus. Retirado da mãe, ainda bebê. Nove meses. Como é que foram esses nove meses? Muito triste. Porque eu amamentava ele. Tiraram do pedreiro. Dois dias depois de sair de casa, a criança foi entregue à família substituta. Mas os pais não desistiram e conseguiram Mateus de volta. O abraço, o carinho de Mateus é o que ainda falta para todos esses pais, esquecidos pela justiça, atormentados pela ausência. As corregedorias do Judiciário e do Ministério Público informaram que na época não foram encontradas irregularidades nas adoções. E a Defensoria Pública disse que vai tentar ouvir as famílias para definir qual o procedimento que deve ser tomado a partir de agora. E a Defensoria Pública disse que vai ser tomado a partir de agora.